Bora, bora! Boa, Guilherme! Boa, Guilherme! Boa, Guilherme! Bora, bora! Vai, volta! Valeu, Calma! Volta agora, Calma! Volta pra lá, Calma! Bora, Bernardo! Bora, Bernardo! Eduardo, faz ali rápido! Vai! Começa daqui, Eduardo! Bora, vambora, 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 vambora! Vambora! Boa, Eduardo! Vem, 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 vem! Velocidade! Aqui é velocidade! Tá marcando! Bora, 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 bora! Bora, bora! Bora, bora! Tá com sono! Bora, Bernardo! Bora, Bernardo! Velocidade, Bernardo! Bora, bora! Boa, Eduardo! Boa, Eduardo! Eduardo, tu tá no rosa, tu tem que ir lá no rosa, né, Eduardo? Tu tá no rosa, tu tem que ir lá no rosa! Bora, 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 bora! Boa, Caiã! Boa, Caiã! Vai, Guilherme! Boa, Caiã! Isso aí! Boa! Boa, Guilherme! Vai, Guilherme, na marcação! Boa, Rodrigo! Vem, Rodrigo! Vem, vem, vem! Vai, vai, vai! Voltou, Rodrigo! Vai, volta, Rodrigo! Pelo amor de Deus, Rodrigo! Na frente, agora! Volta pro meio! Arranca agora! Agora arranca! Bora, Bernardo! Bora, Bernardo! Bora, Bernardo! Voltou, Bernardo! Voltou, Bernardo! Bora, Bernardo! Bora, Bernardo! Bora, Bernardo! Vai, volta! Velocidade, pra frente! Voltou! Arranca agora! Bora, Caiã! Bora, Caiã! Boa! Ele não caiu na olhada! Bora, Caiã! Bora, Caiã! Boa! Bolou, Eduardo! Vem, vem! Boa! 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 Isso aí que é marcação! Boa!